Oi! E hoje eu não tô nem pra gracinha, né? Hoje eu não tô nem pra gracinha, mamãe. Eu tô esseio, fadigado e comi demais, mamãe. Botar ele pra lá com a gente. Botar ele uma ruma de falelo, uma ruma de ração, purina, tudo junto. Nós comeu que se perdeu, né? Nós perdemos, comeu que se perdeu. Daqui a pouco ele vem pro coçar, repara, hein? Ele vem pro coçar, ó, 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 ó. Repara, elezinho, viu? Mamãe, coche eu, mamãe, coche eu, mamãe, coche eu. Eu sabia que ele vinha? Mamãe, eu venho, menina, pra você coçar. Eu venho pra você coçar, eu venho pra você coçar. Né? Ele e o irmão. Olha o irmão, olha a irmã. Ai, repara, ele vem pro coçar, ó, ó, ó. Eu digo que eu gosto que coche, minha. Eu gosto que coche. Eu gosto que coche, né?